Vão para Caxias, que lá vocês vão aprender. E vieram, agora vieram, primeiro veio um, agora veio 18 de uma única vez. Passaram aqui 4 dias aprendendo, visitando e levando esse conhecimento para implantar em seus estados e ver como realmente está funcionando. Consequentemente, se os estados fizerem, o recurso será muito melhor distribuído e nós, caxienses, teremos a possibilidade de melhorar muito mais a saúde ainda. Quer dizer, isso também, todos os prefeitos que entravam, lutavam pelo credenciamento do Carmozino Coutinho, da UTI. E o que é isso na prática, prefeito? Essa habilitação? Veja só, a nossa UTI do Carmozino Coutinho, até então, a maternidade do Carmozino Coutinho era habilitada como uma maternidade comum, ela não existia habilitação. Para ser de alto risco. São três maternidades existentes de alto risco no Maranhão. São Luís, Imperatriz e Caxias. Mas a de Caxias não tinha habilitação para isso. Para alto risco. Para alto risco. No caso é a UTI. São 13 leitos de UTI. Um aumento de Caxias é tão bom no governo federal. É tão bom para o ministro da Saúde. Ele entende que Caxias aplica os recursos de forma correta. Ele entende que o recurso é devolvido em trabalho para a população. Correta e eficiente. E eficiente. Porque com tanta dificuldade que o país passa, Caxias foi a única cidade. Olha, a gente tem o prazer de dizer. É a única cidade. É a única cidade. É a única em tudo. Pois lá, ganhou o prêmio em primeiro lugar. A habilitação. Isso irá nos ajudar. Primeiro, porque agora nós estamos habilitados à UTI de fato e de direito. E para manter essa UTI, o governo irá dispor, embora seja o pequeno recurso, com a parte, embora seja pequeno, mas ajuda a manter isso. Já é uma ajuda, né? Para o futuro, a tendência é melhorar cada vez mais. É um pouquinho agora, mas daqui a pouco pode ser mais. Nós saímos, olha só. Imagina como ele recebeu a Caxina Coutinho há três anos atrás. A quem me escutar, Renato, que faça reflexão. Imagina há três anos atrás a pior maternidade do Brasil. A única cidade do Brasil que tinha a maternidade da morte. E agora, a das melhores maternidades do Brasil, a única maternidade que conseguiu habilitação, a única maternidade que tem um índice de mortalidade materno-infantil abaixo de duas casas decimais, a única maternidade do Brasil que ganhou o prêmio de primeiro lugar com a aplicação dos recursos, manutenção dos recursos e, acima de tudo, a única que reduziu drasticamente o índice de mortalidade. Hoje, as crianças aqui estão nascendo. Hoje, nós entendemos que maternidade é o lugar para se nascer. E nós precisamos valorizar. Claro, tudo isso passou pela planificação. Todas as gravidez de alto risco começam pela planificação no CEAMI. Lá no CEAMI, são sete profissionais. E na unidade básica de saúde, o pessoal que veio de fora, eles passaram um período lá na UBS da Baixinha. Eles fazem uma triagem. Exatamente. R, alto risco, vai para o CEAMI. Chega no CEAMI, você passa por sete profissionais da saúde, sete médicos da saúde, sete profissionais, até psicólogos. As pessoas têm... Agora, prefeitamente, temos um probleminha, né? Porque a maternidade de Carmosina Coutinho recebe mães grávidas de outros municípios. Mais de 50 só, né? É, e é um problema. Eu estava reunido. Você não é prefeito dessa cidade. Pois é, olha só. Nós temos uma pactuação. O município tem que ter uma pactuação. E nessa pactuação, como nós somos macro-regional e a maior cidade da região, nós precisamos atender sete municípios. Entre eles, Aldeias Altas, São João do Sol, Coelho Neto, Paraná, Ducu Bacelá, Afonso Cunha. Quer dizer, mas no entanto, o nosso compromisso é com sete municípios, inclusive Caxias. Mas no entanto, nós atendemos um total de 50 municípios. Ele repassa algum dinheiro? Não, nada. E não é só no Carmosina, não. É na UPA, é no Hospital Geral, é no Hospital Infantil, porque Caxias hoje virou referência. Todos os municípios querem mandar para cá. O pessoal está fazendo ambulatório. Como é que dá o nome de? Ambulância ou terapia. Ambulância ou terapia. É mandando para Caxias. Quer dizer, todo esse povo está indo para Caxias, porque sabe que hoje tem poder de investimento. Automaticamente, se esse recurso que a gente tem hoje fosse só para Caxias, Renato, aqui é uma saúde de primeiro mundo. Já melhorou muito. Nós vamos melhorar mais ainda. Mas assim, são vários municípios e quanto mais a gente melhora, mais os municípios querem vir. E o senhor não vai deixar de atender nenhum. E nós vamos melhorar. Vamos atender todos. E nós vamos melhorar tanto. Nós estamos implantando agora no Complexo de Saúde Gentil Filho, a tomografia computadorizada. Já teve as servições? Não, não. Nunca. No prédio municipal. Não teve, né? Nunca houve, na história de Caxias, um hospital. Na iniciativa privada, na área da saúde. Na área privada, sim. Na área privada, tem. Ela tinha. Na privada. Agora, sim. Na particular. Agora, publicamente. O nosso tal, você chega lá com um traumatismo, chega lá com uma pancada muito grande, que para essa tomografia não tinha. Nós vamos implantar agora em 2020. Isso diminui também, em termos de financiamento, o recurso que iria para outros lugares, não é, prefeito? Isso ajuda o município também, né? Essa é a nossa intenção. Essa é a intenção do município, né? Nós estamos implantando. Porque nesse primeiro momento é um investimento, né? É investimento. Exatamente. Como nós estamos agora atrás, eu autorizei a Secretaria de Saúde, a Coordenação de Saúde, e atrás de neurologista. Sim. É um profissional difícil. Isso caríssimo. É, é verdade. Isso é chamado de alta complexidade, não é a média, é a alta. Mas nós temos uma necessidade muito grande, né? Não é obrigação do município, mas nós vamos fazer. Porque isso aí é de fato. Nós vamos atrás de profissionais, porque não tem, a oferta é pouco, e a procura é imensa. Mas nós estamos atrás, já autorizei a Secretaria de ir atrás.